O evento é magnífico, a Arena Grande, bastante luta boa, pessoal bem engajado. A estrutura do ginásio é muito boa, acho que é muito importante valorizar os atletas. Ótima estrutura aqui, essa área de aquecimento que a gente vem treinando, tem bastante espaço. O lugar, o venue aqui, é bem organizado, tem uma área de aquecimento muito grande. Campoado cheio, luta de alto nível, tatame gigante na área de aquecimento que é uma coisa que é difícil a gente encontrar. Achei muito bom, a organização foi maravilhosa, a MJGF está de parabéns. Eu tenho muitas boas novas que eu estou, né? Cara, o evento está bem legal, acho que está uma atmosfera bem diferente dos outros também da MJF. O evento está maravilhoso, desde o nível das faixas azuis até a faixa marrom. Muito show de Jiu Jitsu, né? O alto nível. Eu estou achando o evento europeu, o campeonato muito organizado e de peso, né? Estou achando um campeonato bem da hora, sabe? Eu achei o campeonato um nível altíssimo. Eu adorei o campeonato, adorei a estrutura do evento, adorei a cidade, adorei tudo aí. O venue é fantástico, o nível é muito alto. Todo mundo vai na guerra. O campeonato é bem legal, o europeu é um campeonato fantástico. Eu achei que a estrutura está muito boa e achei bem bacana o lugar, o país. O europeu é o campeonato mais duro, né? O maior nível na Europa, com certeza. O nível alto Jiu Jitsu está crescendo em todos os lugares. Você vê que a categoria agora tem vários campeões. Tem vários campeões que perderam na primeira luta, na segunda luta, não foram para a final. Os favoritos, né? E, cara, isso é o Jiu Jitsu, né? Cada luta é uma luta. Eu acho que é um campeonato de altíssimo nível e também que pega um outro público, né? Que é o público europeu, que também é um público que tem um Jiu Jitsu, que é piadíssimo. Um Jiu Jitsu, assim, pra gente se ver. Eu achei o campeonato tanto difícil quanto os campeonatos do Brasil. Eu acho que o nível do Brasil é muito alto, mas o nível aqui da França também eu lutei com três gringos. Não foi nenhum brasileiro e, assim, pra Sonesse foi três pedreiros. O público vai até errado. Quem está aproveitando aí, eu acredito que está curtindo bastante. É um campeonato que eu venho lutando desde as falhas coloridas e eu gosto muito de estar aqui. E, com certeza, a IBJJTF e todo mundo que está perseguindo o evento são de parabéns. A IBJITATIVA é boa, a gente trabalhou bastante. Mas a gente está com o pé no chão, simplicidade de sempre. Vamos trabalhar! A IBJITATIVA 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 nem dormi direito, então hoje você não tem muita palavra. Quatro medalhas no campeonato europeu é muito significativo, ainda mais para uma equipe de comunidade, para poder inspirar as crianças, né? Então é isso, eu estou bem feliz, vamos continuar trabalhando bastante, daqui a pouco tem mais campeonato, e é isso, vamos trabalhar mais. Jiu-jitsu é igual bicicleta, tu equilibra, vai embora, entendeu? Tchau, tchau!